Aí rapaziada, joga a porta aqui, a plaquinha do rolê Isso aqui é 38 né, Rolê? 38 Paletinha aqui 2.0 Ah, moleque Aprendeu, né? Aprendeu hoje, rapaziada Eita! Olha que linha de altura aqui, velho Vai ver, pode falar, a amarela de baixo A amarela vem ali, né? Se não acontecer isso, né? O Nilo, né? Como de praxe, o Nilo 2 vai botar pra nótulo Que porra Olha o vento, tem o outro aqui A barca do Henrique vai me cortar aqui Que isso aí? Boa, boa Vou colocar pra estrela É onde o Júnior? Tu viu? Ali eu vim a tacar Vamos ver aí, pai O que é a pessoa que dá, velho Olha, tem a gata tipo a amarela do lado Fica, velho Olha, tem a gata tipo a amarela do lado E vai saber Pô, se toco na mão, se toco na rua. Puxa daqui, Neu. O Guobi põe ali e já volto. Toma! Toma, galera! Ele acabou! Ué, ué! Ele soltou a linha, que cagão, mano! Agora a cara. Puxa linha danada, rapá! Puxa linha danada! Vamos lá, cabelinho. Vamos lá, cabelinho. Ataca o anão. Pega o anão, cabelinho. Pega o anão. Pega o anão. Aí. Dá mole pra ele não. Dá mole pra ele não. Anãozinho tá com essa vermelhinha, meia rosada. E o MC cabelinho tá com com a pipa aqui, ó. Tem moleque que é no meu bolso, mano. Ai! Caraca! Ah, não deu sorte, hein! Que moleque safado, rapaz! Qual é, cabelinho? Que que aconteceu? É porque ele é muito pequeno, né? Aí tu achou aqui. É, mostrei que ele não fosse puxar tanto. Bora, Richard. Bora lá. Como você... Olha o prof... O que acontece com a gente? Ah, agarrou a rabiola. Isso é o normal, rapaziada. Isso é o normal. É agarrar a rabiola, carretilha. Bora, bora. É agarrar com a gente, ó. Vamos cortar o... Vamos cortar o anãozinho, mano? Botar ele pra chorar. Botar ele pra chorar. A rabiola embola. Isso aí já é o normal. Do Rio também tá aí. Dá um salve aí, do Rio. É isso. Ih! Que isso, rapaziada? Vai pegar, não? Vou mesmo. Ah lá. Caraca. Vambora, vambora. Vambora. Eita. Vamos ver o que ele vai arrumar aí, rapaziada. Esse daí é lima, né? Eita! Pô, tu não vai me falar. Tu não vai gritar? Tu não vai falar nada? Não, cara. Tem que deixar o que dele. Tem que ficar quieto. Eu quero o anão. Porra. Ela vai se fazendo o anão. Rapaz, o Elinho escorregou igual a manteiga, velho. Igual a manteiga. Bora, Nelzei. Tô chocando o pico? Minha carrafeita já tá voando. Então bota no anão. É aniversário do menino Ronei. Galera, pode dar um parabéns aí pro Ronei. Ih! Vamos ver se ele tem as mães, rapaziada. Que isso. Carrapetinha, né, Ronei, que tu falou? Olha, olha, olha. São amigos, tá, gente? Isso aqui é porque são amigos, tá? Ó. São amigos, são amigos. Bonitinho. Aí o anão já tá querendo ameaçar aqui, ó. Vamos ver se o anão vai arrumar alguma coisa, cara. Bora, Nelzei. O anão tá só ameaçando, ó. Contigo mesmo, Richard. Pipinho aqui também. Eu vou deixar, eu vou deixar pro cabeludo, ó. Cabeludo que é o anão, ó. Quer fazer a revanche? Aí, ó. Duasinho aqui, ó. Pipa contra pipa. MC cabelinho. Quanto o anãozinho. Aí, aí, Richard. Aí, Richard. Vai sair? Eita, olha lá. Olha o que o anãozinho fez, cara. Que que é isso, mané? Foi o medo, hein, rapaziada. Pode ter certeza que foi o medo. Vai deixar levar ou não vai, né, Richard? Não vai, né? Vai de Minas, Richard? É assim? Eita. Ai, caraca. Não pode deixar levar, não. Ah, não saiu. Finge que vai parar e dá um puxão pra cima. É uma coisa que vai dar. Aí. Eita. Eita, levou a pipa. Que isso, moleque? Que potência é essa, mano? Cadê o menino Roney? O menino Roney tá botando alto aqui, ó. Ah, recuperou. Recuperou, filho. Bora, aqui é do Rio, pô. Não é de São Paulo. Ah, moleque. O que aconteceu, Richard? Olhei pro lado. Eita. Opa. Já foi também. A laje tá só batendo, filho. Tá só batendo lá, ó. Ó, caindo. Do Rio jogou pra alta aí, ó. Vamos ver o que eles vão arrumar, rapaziada. Pipa pra cacete no alto aí. Como vocês podem estar observando aí. Aí. Vamos ver quem vai ganhar ali, ó. Opa. Eita. Aê, papagaizinha. Cortou e parou ali, ó. Dá pra ir ali embaixo, não? MC Cabelinho. Aí, MC. Tá ameaçando. O que é isso, MC Cabelinho? Tá na linha, não? Tá sim, pô. Tá sim, olha lá. Ih. Deu alguma zebra. Vai ter que ser tu, menino, Ronei. Como é que sobe pipa hoje, rapaziada? Aniversário do Ronei. Churrasco por conta dele. Quem quiser vir, pode vir. Vai, menino, Ronei. Pipa pequenininha, né, Ronei? Aí, agora, Ronei. Agora, Ronei. Agora. Pode ir, pô. Vai te passar na mão aí, vai. Ó, a outra pipa aí. Aí, Ronei. Mostra pro Ronei que tu vai ensinar. Dá aula pro Ronei. Ronei, capipinha, ó. Ué, ué. Caraca, foi os dois, mané. Foi os dois. Foi os dois, pô. Foi os dois. Ih, a tua cortou lá embaixo, olha lá. E aí, mané. E aqui não para, mano. Aí, rapaziada, isso daqui é igual, ô, aquela nota que tu tira menos de cinco, menos da média, que tu recupera aí, ó. Diz ele que é a recuperação. Receba. E aí, menino tangerina. Não, como é que é? Vagalume, né? Não é. Como é que é? Ferruge. Ferruge, ferruge. É que tem muita, pô, é muito apelido aqui, mano. É, mas não, deu sorte ali, hein. Que isso? Que destreza! Aí, aí, aí. Tem um coroa da frente do Bernardo ali, por favor do Pipinha. Não tem? Ah, paz. Ele tá daqui da frente. Pô, ele é muito chato. Aí, vai ter que ser essa Pipinha aí mesmo, ó. Entrando na frente do carro, pô, quase que ele vai atropelar umas três vezes. Olha o anão fazendo zíbra, ó. Ó, ó. De cabresto no cara, ó. Eita. Caiu ali, rapaz. É, no meu cabresto. É, teve jeito. Pipinha passou do Rio. Zona Norte. Olha aqui, esse daqui. Eu peguei nessa daqui. Aí, esse foi a gente ali. Ó, o do Rio, ó. Tem que ser isso aí mesmo, do Rio. Ó, agora, agora, pra cima. Só um soquinho pra cima. Ah, esse moleque brinca muito. Ah, esse é a linha abusado, cara. Tu quer apostar o quê que tu vai voar? Não, não. Eu não. Só tô filmando. Aí, se o Roney te cortar, tu vai pagar o lanche pra ele. Se ele te cortar, tu vai pagar o lanche pra ele. Se tu cortar ele, ele... Tu... Não. Eu vou ver o quê que ele vai apostar. Vai apostar alguma coisa, Roney? Hã? Vai apostar, Roney? Ó. O Roney falou que não vai apostar, não, ó. Ah, é esse aí que eu ronei. Vai, pô. É, vai. Tu cortou o do São Paulo. Oh, não. Do Rio. Foi o do São Paulo. Do Rio, pô. Ó, vai. Vai que o menino ronei tá te esperando. Tá ligado que foi o mesmo cruzo, né? Ai, ai. Essa capa que eu tinha tentuado aqui, não tem nada a ver. Bora, menino tangerina. Essa aí. Não, ferrugem. Ai, meu Deus. Tá afrouxou a linha pro Elim. Mas, Elim. Pô, mas também o moleque tem, pô. Essa aqui foi o que o Nevo trouxe. Ele foi mexer. Aí, gravou mais dois minutos. Vamos ver o que o Elim vai fazer, ó. Vindo por baixo aqui. Pode ir, pô. Ó. Vamos ver o que ele vai arrumar, cara. Ó. Ai. Nossa Senhora. Caiu. Ó o outro ali, ó. Que que foi isso, Manoelio? Ó lá. Ó lá o outro lá embaixo. Bora? Bora, cumpade. Bora, cumpade. Que isso, cara. Cagão, cara. Ameaça ele, pô. Ameaça ele. Bora. Dá uma olhe não, pô. Se tu cortar, tu vai ganhar dez contos, Mané. Ai, vou cortar na lata. Ai, se ele te cortar, ele vai ganhar dez contos, hein. Agora. Ai, ai. Aqui. Tem como ir naquela ali, rapidinho? Naquela ali, ó. Vai lá. Desce o cabreiro de panão aqui. Ô, Ronei, desce o cabreiro de panão aqui. Ih, a manivela, ó. Gravei. Gravei, pô. Moleque abusar. Esse não, é a linha abusar demais. Vai, MC Cabelinho. Bora. Bora, MC Cabelinho. Aí. Ai, tá cacete. Falou que ele sabia que ele ia voar antes. Como é que é, Ronei? Falou que ele sabia que ele ia voar antes. Vai, MC Cabelinho. Tá precisando do... Pô. É o quê, Anão? Olha quem caminhou. Olha quem caminhou. O Elim ficou invicto, sábado. Danada, rapaz. Já vou encerrando o vídeo por aqui, maluco. Tá doido. Os cumpades da laje aqui estão batendo muito em todo mundo. Mas o Elim também tá batendo legal, rapaziada. Muito poder. Aniversário do... Aniversário do menino Ronei. Já deixa um salve. E o... Eu fui invicto que não apareceu no teu canal ainda, pô. Eu fiquei meio chateado. É, todo mundo da equipe já apareceu, pô. Só pra eu falar que apareci mesmo. Mas, mas... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tu tá com... Deixa eu ver teu nome. Ah, meu nome tá certo. Ah, então o problema é comigo, né? Pessoal, pô. Deixa eu... Encerra o vídeo aí, então, pô. Rapaziada, espero que você tenha esperado o vídeo de hoje. Só pra mudar o meu ato. Não, não, não. Não, não. Não, não. E poucas ideias. É isso, pô. É isso, pô. Rapaziada, segue aí os cumpades da laje do menino Ronei. Já deixa um parabéns aí pra ele. Valeu, rapaziada? Tamo junto. Pronto.